Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa unidade de autoestudo número 3, nossa última unidade de autoestudo. E aqui nós falaremos sobre alguns conceitos de assessoria de imprensa, então como vocês podem utilizar dessas técnicas para promover os hubs de inovação e também os produtos dos hubs. Falaremos sobre as redes sociais e o potencial delas para a divulgação científica. Também vou entrar um pouquinho na gestão e análise das métricas nas divulgações em redes sociais, para vocês saberem se as divulgações estão sendo efetivas ou não. E para isso a gente vai utilizar o Meta Business Suite, que é o gestor de redes sociais do grupo Meta, que gerencia Instagram e Facebook. E também falaremos um pouquinho sobre o AdRank, que é o algoritmo que eles utilizam para determinar a distribuição de conteúdo. Falo mais um pouco sobre a comunicação através de redes sociais como um todo, explicando as vantagens e desvantagens desse cenário. Também o link entre a divulgação de hubs de inovação e a divulgação científica, que sofre várias barreiras, assim como a divulgação dos hubs de inovação. E trago para vocês algumas novidades na área de inovação em comunicação, para vocês entenderem como essa área tem evoluído cada vez mais e para destinos cada vez mais incertos. Então vamos lá, vamos começar? Então vamos lá, pessoal. Gostaria que vocês começassem entendendo a relação entre comunicação efetiva em hubs de inovação e divulgação científica. A divulgação científica nada mais é, como disse aqui no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, a divulgação científica engloba desde textos jornalísticos que noticiam novas descobertas, o início de novas pesquisas ou reportam o trabalho de cientistas, até a organização de uma exposição sobre algum tema de relevância científica e social. Dessa forma aí a gente traça um paralelo entre divulgação científica e a comunicação de inovações. E para que a gente entenda um pouquinho mais sobre isso, eu proponho então a análise do texto Comunicação e Divulgação Científicas, das distinções conceituais às aproximações promovidas pelas redes sociais digitais. Esse texto está disponível no Moodle para vocês. O texto ele fala um pouquinho sobre a transição da sociedade da informação para a sociedade do conhecimento. Nós podemos inferir disso aí que a sociedade da informação era muito mais sobre inovações tecnológicas, a busca incessante pela inovação. Já atualmente na sociedade do conhecimento a gente pode falar em uma mudança cultural, econômica, estratégica, no qual o conhecimento ele tem valor, o conhecimento ele está, ele tem uma importância crescente na economia. Dentro desse cenário também o texto fala da influência das tecnologias digitais de informação e comunicação e o seu papel na disseminação desse conhecimento, de que forma que o conhecimento vai chegar em todas as pessoas, utilizando então dessas novas tecnologias da informação e da comunicação, dando destaque para os desafios como a desordem da informação e a falta de senso crítico na era digital. Como as pessoas, pelo excesso de informações, pela velocidade da informação, muitas vezes não param para absorvê-la completamente, para entender a informação completamente e dessa forma a informação ela passa de um jeito superficial. Então a sociedade do conhecimento, ela é muito mais sobre você dar valor ao conhecimento e entendê-lo em sua forma profunda e não apenas superficialmente. O texto também nos leva a discutir um pouquinho sobre como se dá a relação entre comunicação e a divulgação científica. Ele fala muito do impacto na era digital e dá ênfase desde a criação do conteúdo até a disseminação do conhecimento através das redes sociais e como elas podem ser úteis para esse processo de disseminação do conhecimento em si. Bom, e aí vocês vão me perguntar como fazer isso? Essa é a única estratégia? Não. A primeira estratégia que eu sugiro é a utilização das técnicas de assessoria de imprensa. Elas já são utilizadas há muito tempo, elas são simples e elas se baseiam em networking. Se vocês tiverem conhecimento e contatos com as pessoas corretas, é possível que a divulgação muitas vezes saia até de graça. É claro que isso não é sempre, algumas publicações elas têm que ser pagas, nós temos veículos aí que cobram valores inclusive um pouco altos para divulgação, mas valores esses que muitas vezes pagam o investimento. a promoção, o reforço da identidade visual e de marca e a forma como o produto será disponibilizado para o público e talvez até vendido, muitas vezes compensa esse valor publicitário. Mas caso não seja essa situação, vocês podem sim conseguir algumas publicações de graça. E para isso, a assessoria de imprensa deve seguir algumas etapas. Você primeiro tem que começar definindo então o público-alvo e compreendendo como ele consome conteúdo. Se eu estou falando de um público, por exemplo, que é idoso, dificilmente eu vou conseguir atingi-lo em sua totalidade através das redes sociais. Se eu estou falando de um público jovem, isso já é mais possível. Entendendo então o público, é necessário que você também entenda o seu negócio, o seu produto e qual o impacto que ele traz para o mercado. Dessa forma, você vai saber vendê-lo com mais propriedade, com mais credibilidade e através dos canais corretos e linguagens adequadas, você vai atingir então o público que você tinha definido anteriormente. Isso tudo é parte de um planejamento estratégico. Então é necessário que você defina os objetivos da comunicação, se é venda, se é reforço da imagem, o que vocês querem fazer em questão de divulgação e também alinhar objetivos de longo prazo. Muitas vezes, inicialmente, você quer apenas vender um produto, mas a longo prazo é necessário que a empresa em si, o hub de inovação, todo mundo envolvido no processo, ganhe credibilidade para que esse produto seja vendido. Sem a credibilidade, vocês não conseguirão a efetividade da venda. Então é necessário os objetivos de curto prazo, mas também os de longo prazo em termos de comunicação. Estabelecidos, então, esses objetivos, como que vai se dar o relacionamento com a mídia? Inicialmente, relacionando o hub e os veículos de comunicação. Então é necessário esse tete-a-tete, esse network, o contato entre os responsáveis pelo hub e também os jornalistas, os veículos de comunicação. Esse contato direto, ele é muito importante. É ele que vai fazer com que muitas vezes vocês consigam até a divulgação de graça. Feito isso, crie um mailing list, um banco de contatos, onde você possa alimentar esses veículos de comunicação e também os jornalistas com as suas informações. Lembrem-se sempre que esses veículos precisam de pautas quentes. Então, se você manda uma notícia que já é antiga, que não é interessante, dificilmente você vai conseguir veiculá-la. Agora, se é uma notícia quente, uma nova descoberta, algo que está em voga e que vai ser interessante para o público, os jornais, as revistas, a TV, eles vão se interessar em divulgar, porque para eles também é interessante. Chama público, chama audiência. Então é dessa forma que vocês conseguem esse relacionamento direto com eles. Também atuem na inserção do hub ou produto, na cobertura jornalística, de forma a fazer sentido para o público. Não adianta você mandar para uma editoria de ciência um conteúdo que é de economia ou vice-versa. É importante que o seu mailing list, que o seu banco de contato, seja separado, de forma que você saiba para quem e para qual veículo enviar cada tipo de notícia e informação. Ok, depois que eu conseguir, então, veicular a minha notícia em TV, jornal, revista, como que eu faço para mensurar o retorno dessa divulgação? Pessoal, não se atenham às métricas tradicionais de valoração. Não pensem que a divulgação apenas gera venda. Não é assim que funciona. Claro que depende do objetivo que foi traçado no começo da estratégia de assessoria de imprensa. Então, se o seu objetivo era venda e você não obteve venda, a sua comunicação não foi efetiva, você tem que mudar a sua estratégia. Agora, se o seu objetivo ali era uma divulgação a longo prazo de fortalecimento de imagem, por exemplo, pode ser que você não tenha vendido nada, mas só de atrelar o nome do seu hub de inovação àquele produto específico, mesmo não tendo gerado vendas, você já fortaleceu a imagem e conquistou esse objetivo a longo prazo. Então, não se atenham a essas métricas tradicionais, porque muitas vezes elas não vão te dar a resposta ao que você objetivava desde o início. Saibam que se o seu objetivo era venda e você não vendeu, você tem que mudar de estratégia. Agora, se o seu objetivo era fortalecimento de imagem, está tudo bem. A divulgação não precisa necessariamente gerar números. Ela pode gerar também o fortalecimento de imagem e isso já é o suficiente muitas vezes. Mas, para que a gente garanta que tudo na divulgação seja conquistado, todos os nossos objetivos, muitas vezes a gente tem que alinhar, então, a assessoria de imprensa com outras estratégias de comunicação. Qual seria, então, uma opção extra, além da assessoria de imprensa? Usos de redes sociais, que é o que a gente vem batendo na tecla desde a unidade de autoestudo 1. A partir do momento que a gente tem essas tecnologias, por que não utilizá-las? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, pessoal, então vamos entender um pouquinho o cenário? Estamos falando de um Brasil digital com 221 milhões de pessoas conectadas via celular, então são dispositivos móveis. 181,8 milhões de usuários de internet, então seja em banda larga, 3G, 4G, 5G, as pessoas acessam a internet. E 152,4 milhões, ou seja, 70,6% da população com acesso às redes sociais. Então, como que a gente não vai utilizar as redes sociais para a finalidade de divulgação científica? Não tem nem nexo nós sabermos que 70% da população usa as redes sociais e nós não as utilizarmos para a divulgação científica. A gente precisa fazer com que essas redes sejam também plataformas de acesso ao conhecimento científico. Quando a gente fala de mundo, não só de Brasil, esses números são ainda mais impactantes. Então, nós temos aí 5,44 bilhões de pessoas com acesso à internet pelo celular, 5,16 bilhões de usuários de internet e 4,76 bilhões de pessoas, 59,4% da população do mundo com acesso às redes sociais. Então, eu fico pensando nos divulgadores científicos, nos diretores de hubs de inovação, nas pessoas que querem divulgar conteúdos de educação, ciência e tecnologia e que ainda não utilizam as redes por preconceito ou por acharem que essas redes são essenciais apenas para entretenimento. E não são. Elas são plataformas em potencial para a divulgação de qualquer conteúdo que nós quisermos. Eu fiz a minha tese de doutorado na Unesp sobre divulgação científica através de redes sociais. E eu fui uma dessas pessoas preconceituosas. Eu parti do princípio de que a população não tinha interesse em conteúdo científico e que, por isso, o consumo de conteúdo científico era menor do que o consumo de conteúdo de entretenimento. E, pessoal, eu digo para vocês que eu descobri que eu estava totalmente errada. Eu não poderia estar mais errada do que eu estava. Porque, na verdade, eu acabei descobrindo que a população tem, sim, muitíssimo interesse em consumir conteúdos de educação, ciência, tecnologia, inovação. Eles querem muito. Porém, muitas vezes, eles não têm acesso. Eles não sabem como chegar a essas notícias. Eles não sabem quais são as fontes com credibilidade de conteúdo. Ou, então, até mesmo os cientistas, os professores, utilizam de uma linguagem que, para eles, não é acessível. Ou publicam o resultado das suas pesquisas apenas em revistas científicas. Revistas essas que a população, muitas vezes, não tem acesso. Ou até eventos científicos que muita gente não tem acesso também. Então, a gente tem que parar para pensar. É a população que não tem interesse, que só quer saber de conteúdo de entretenimento? Ou são os comunicadores de divulgação científica que não estão sabendo utilizar as ferramentas corretamente, estão usando uma linguagem inadequada. Ou, até mesmo, não estão usando ferramentas que são tão acessíveis como as redes sociais para essa finalidade. A gente tem que debater um pouquinho mais sobre isso para que a gente utilize, sim, essas ferramentas para a finalidade de divulgação de inovação. As redes sociais são ferramentas muito poderosas para que a gente simplesmente as ignore. Bom, e falando de Brasil, quais ferramentas, então, são as melhores para a gente utilizar? Começo falando do WhatsApp, que é a principal aqui no Brasil, com 93,4% da população tendo acesso. Seguida, então, do Instagram, Facebook, TikTok, Facebook Messenger, Telegram, e daí por diante. Tem vários outros aí. Eu gostaria que vocês se atentassem especificamente aos três primeiros. Por quê? Os três fazem parte do grupo Meta, que é o grupo do Facebook, que é gerado pelo Mark Zuckerberg. Acredito que vocês já saibam disso, né? E para que essas redes fossem geradas de forma mais dinâmica, mais orgânica, ele criou uma ferramenta. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre ela. Está aí, ó. O Meta Business Suite é um recurso do grupo Meta, né? Que cuida, como eu disse, do WhatsApp, do Facebook e do Instagram, e que traz os insights sobre as contas e as publicações que as pessoas fazem. Então, através desse sistema, é possível, por exemplo, você verificar o desempenho da sua página, você saber quanto de investimento é necessário que você faça em publicidades pagas, por exemplo, para atingir os seus resultados, para você ver o engajamento do seu público, de que forma que estão acontecendo as suas publicações, sejam elas orgânicas ou turbinadas, quantas curtidas, quantos comentários você tem, qual é o resumo de dados demográficos e geográficos das pessoas que acessam a sua página. Então, você tem tido acesso mais de uma determinada região do país? Você tem tido acesso de uma determinada faixa etária? De um determinado gênero? De pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo? Ou o seu público é totalmente aleatório? Como que tem sido construído esse seu público para que você atinja, de fato, o seu objetivo de divulgação? Para que você atinja, de fato, as pessoas que você deseja atingir com o seu produto, com o seu hub de inovação? Então, essa ferramenta do Meta Business, ela traz tudo isso para que a gente consiga ver diretamente na tela do computador, sem ter que buscar outras opções de software, sem ter que buscar outras opções de gestão. Está tudo ali, muito claro, o objetivo para que vocês consigam analisar essas métricas. Bom, e de que forma, então, esse conteúdo é distribuído nas redes sociais? É considerado, então, o AdRank, que é o algoritmo do grupo Meta. Esse algoritmo, ele é estabelecido por essa fórmula que eu coloquei aí para vocês, que ela faz uma relação entre a afinidade do criador e do consumidor, o peso da interação e o tempo de publicação. O que isso quer dizer? Que se eu publico um conteúdo, a chance dos meus amigos, da minha família, das pessoas que estão diretamente relacionadas a mim receberem esse conteúdo, é muito grande, porque nós temos uma relação de afinidade. Essa relação, ela aumenta ainda mais se essa pessoa comentar, curtir e marcar a minha publicação, porque ela está engajando e aumentando, então, o peso da interação. E aumenta ainda mais se ela gastar bastante tempo na minha publicação. Então, por exemplo, se é um vídeo e ao invés de assistir apenas 30 segundos do vídeo, ela assiste o vídeo completo, ou se é um carrossel e ela passa por todas as páginas daquele carrossel, ela está despendendo mais tempo no meu conteúdo. E dessa forma, ela está aumentando a possibilidade do algoritmo entregar os meus conteúdos para ela em outras ocasiões. Então, pensem sempre que o conteúdo de vocês tem que ser criado considerando todas essas características. Não adianta fazer um conteúdo que a pessoa veja muito rapidamente, porque ela não vai, então, ter o tempo da publicação necessário para aquele conteúdo ser entregue pelo algoritmo. Não adianta também você fazer um conteúdo que não incentive o engajamento, que não incentive comentários, curtidas ou marcações, porque isso também é necessário para aumentar a possibilidade do algoritmo entregar o seu conteúdo. E, por fim, o ideal é que as pessoas sigam e curtam a sua página, porque daí elas sempre vão receber as suas atualizações, porque ela terá o quesito, as pessoas terão o quesito afinidade como um dos critérios. Certo? Então, sempre que for criar um conteúdo, leve em conta todos esses tópicos que eu disse, que aí a chance do algoritmo entregar mais o conteúdo vai ser bem maior. Tati, mas então como que eu vou saber qual o conteúdo ideal para publicar? Vamos lá. Eu começo trazendo para vocês um termo que chama benchmark. O termo benchmark nada mais é do que o padrão estabelecido pelo mercado para algo que deu certo, ou até para algo que deu errado que você vai evitar. Então, pensando em benchmark, como ele é feito? Vamos supor que você é da área de confeitaria e quer criar conteúdo de confeitaria. O benchmark nada mais é do que você pesquisar perfis que sejam da sua área e que sejam modelos para você. Se você gosta daquele conteúdo da outra pessoa, se você vê que está dando certo, que ela está conseguindo engajar, que as pessoas estão curtindo a página dela, que está gerando todas as características para que o algoritmo entregue, então, essa é uma página que você deve se inspirar. É uma página que você deve seguir. E eu deixo claro aqui que modelar não é copiar. não é porque você está usando como modelo uma página que você achou via benchmark que você vai copiar a publicação daquela pessoa. Não é isso. É inspiração. É importante também diversificar a qualidade dos assuntos. Então, você não necessariamente vai fazer sempre assunto de tutorial ou sempre assunto muito pesado, muito tenso. Não. Muitas vezes você pode fazer um conteúdo educativo num dia e no outro você fazer um conteúdo mais leve, colocar um meme, algo que vai tornar o seu perfil um perfil mais orgânico. Cuidado para que o seu perfil não vire um perfil vitrine. O perfil vitrine é aquele que a gente fala que só tem produto para vender. A pessoa só quer vender. Ela só coloca o produto ali almejando a venda. E dessa forma, ela não conquista credibilidade, ela não reforça que a empresa dela é uma empresa séria. Ela não tem objetivos de longo prazo. Ela tem apenas os objetivos de curto prazo, que são as vendas. E isso, no final das contas, não gera retorno para vocês. Cuidado também com a linguagem. E aí, quando eu digo linguagem, não é apenas evitar erros ortográficos ou de concordância. É cuidar também com não usar muitas gírias ou não usar outros idiomas ou coisas que vão dificultar que você atinja o seu público. Eu falei gírias, mas isso não quer dizer que eu sou contra gírias. Se o seu público for um público jovem e que usa essa linguagem, utilize-a. Não é um problema. Mas é necessário que você conheça o seu público e utilize a linguagem que seja adequada a ele. Tá? No caso da inovação, por exemplo, qual é o público que vai receber essa inovação? Utilize a linguagem deste público. e para isso também é necessário que você faça parceria com outros perfis, porque a partir do momento que você conhece o seu público, você sabe quais outros perfis eles seguem. E aí, nada melhor do que chamar esses outros criadores de conteúdo para que criem junto com você. E aí, vocês vão compartilhar o tráfego das pessoas. Todo mundo que vê o seu conteúdo vai ver também o conteúdo do colega e todo mundo que já acessa o perfil do colega também verá o seu conteúdo. Diversifiquem formatos. Então, como eu disse, vocês têm que se preocupar sempre com o tempo que a pessoa vai gastar e incentivar também que ela comente, compartilhe e engaje. Para que isso aconteça, vocês precisam criar conteúdos em diferentes formatos. Não adianta só fazer foto estática. Faça também vídeos, faça também um carrossel, um stories, um reels e qualquer outro conteúdo. Lembrem-se sempre que o Instagram, o Facebook e todas as outras redes sociais elas sempre dão mais valor para entregar as últimas inovações da rede. No caso do Instagram, por exemplo, a última coisa que eles criaram foram os reels. Então, nesse caso, o que o algoritmo mais entrega é o conteúdo criado com esse formato. Nada impede de criar com outros formatos também, mas vocês podem sim criar o reels que ele vai ter maior alcance. Por fim, utilizem o retargeting ou então o remarketing. Esses dois termos, eles servem para dizer que você vai fazer uma publicidade novamente para alguém que já acessou o seu conteúdo. Então, sabe aquela pessoa que ela já entrou no seu perfil, ela já viu o seu conteúdo ali, muitas vezes ela já até quis consumi-lo, mas por algum motivo ou outro ela acabou não consumindo. Ou estava sem grana no dia, ou é um conteúdo que não foi escrito muito no formato que ela gostou, então ela acabou não curtindo, não engajando. Como que eu trago essa pessoa? Com técnicas de remarketing, fazendo com que ela lembre porque ela queria o seu produto desde o início, o que levou ela a querer aquele produto, o que levou ela até a inovação que você está divulgando, de que forma que ela chegou ali. Uma vez que você lembra ela e traz novas informações para convencê-la de que é uma boa ideia que ela curta, engaja, comente ou até compre o produto que está naquele conteúdo, você reafirma a sua intenção, o seu objetivo de divulgação. E aí a pessoa muitas vezes que precisava de um empurrãozinho, somente um empurrãozinho para fazer o objetivo seu, seja engajamento, seja venda, a pessoa já é levada a concluir essa etapa final do processo. Certo? E é sempre importante no final analisar todos os resultados das estratégias para saber o que deu certo, o que não deu, o que vocês vão repetir mais vezes, o que não vão fazer nunca mais, ou até mesmo para redeterminar os objetivos. Às vezes uma ação foi feita pensando em um objetivo, mas no final das contas ela acabou atingindo um objetivo diferente que também foi positivo e está tudo bem. E pensando em Instagram e Facebook, como que eu analiso então se a minha estratégia deu certo ou não? Primeiramente pelo número de curtidas, mas é importante que vocês entendam que o número de curtidas não quer dizer muita coisa, tá? Antigamente, lá no início da rede o número de curtidas era tudo o que o pessoal sonhava, tudo o que as pessoas queriam nas divulgações, hoje em dia já não é bem assim. O número de curtidas isoladamente não significa muita coisa, certo? Mas ele é um dado importante, então analisem o número de curtidas, analisem o engajamento como um todo, tá? Então se as pessoas estão marcando, se elas estão passando bastante tempo naquela publicação, todas essas informações vocês encontram nos insights que estão disponíveis no estúdio de criação do Facebook barra Instagram dos dois, ou então nas configurações dos perfis de vocês nas próprias redes sociais. Basta entrar lá que vocês vão ver todos esses dados, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais pra frente. Mas vamos continuar aqui só pra vocês saberem quais são as métricas importantes a serem analisadas e uma outra métrica importante é a taxa de conversão. Saber se os visitantes do seu perfil realmente cumpriram a meta desejada, então a sua meta era alcançar engajamento? Ok. Era vender? Ok. Ou então era fazer com que a credibilidade do seu hub de inovação aumentasse? Isso foi conquistado? Sim ou não? O ROI, que é o Return Over Investment, então o lucro que você teve dividido pelo total investido, vezes 100. Valeu a pena? Foi positivo ou não? A geolocalização, de onde essas pessoas vêm? Você quer divulgar pra um determinado estado do Brasil? Você quer divulgar pra uma determinada cidade? Mas as pessoas, as suas curtidas, o seu engajamento tá vindo de outro lugar completamente diferente? Isso pra você tudo bem? Você quer atingir na ação inteira? Ou não? Você precisava daquele público específico naquele local? Então é importante que isso seja analisado. Além disso, o perfil dos seguidores, a faixa etária, os gostos, o gênero, isso tudo estava do seu planejamento inicial? Você tá atingindo o público que você, de fato, precisa atingir? Para acabar, nós temos ainda o perfil do engajamento. Então o tipo de interação das pessoas está sendo mais de curtida, comentários, ou está sendo mais tempo de divulgação, horário do acesso, quais dias eles estão acessando? Tudo isso você consegue obter nas configurações de todas as redes sociais e é importante que você analise esses dados para verificar se a sua divulgação foi de fato efetiva ou se você não atingiu o objetivo esperado. Bom, pessoal, eu sou editora da página Editais Brasil, nós temos perfis tanto no Facebook quanto no Instagram e tudo fica mais fácil quando os dados são analisados através do estúdio de criação aqui no Meta Business Suite. Então eu vou entrar aqui para vocês verem nos insights, aqui nós temos tanto os insights do Facebook quanto os insights do Instagram. É possível que vocês vejam, por exemplo, o alcance das publicações, o número de interações com o conteúdo, número de seguidores, os cliques nos links, assim como, vou entrar aqui em público para vocês verem, se o público é formado por homens, mulheres, quais são as principais cidades que acessam o conteúdo, qual a idade desses públicos. Esses dados e vários outros estão disponíveis aqui nesse estúdio de criação. Outra coisa bem legal que tem aqui é a parte de planejamento. Então vocês podem entrar aqui em Planner onde tem todo o conteúdo que foi postado até hoje e também a possibilidade de agendamento dos próximos conteúdos que ainda entrarão na rede social, na data e local pré-determinados por você. Tudo fica bem mais fácil lembrando que a gestão aqui é possível tanto para o Facebook quanto para o Instagram. E como vocês podem ver para acessar o estúdio de criação é muito fácil, basta digitar estúdio de criação no Google e vai ser a primeira ferramenta que vai aparecer lá. Lá você entra, coloca o seu login e senha do Facebook e vai ter acesso a todos os sites do Facebook e também do Instagram porque como eu disse ambos fazem parte do mesmo grupo que é o grupo Meta, ok? Bom pessoal, se vocês tiverem dúvidas a gente pode esclarecer na aula síncrona eu também estou à disposição no fórum Tirar Dúvidas podem entrar em contato comigo tanto as dúvidas das demais unidades quanto das técnicas de assessoria de imprensa ou de gestão e métricas das redes sociais para divulgação e hubs de inovação eu estou super à disposição para responder os questionamentos de vocês, certo? E eu queria encerrar aqui a nossa unidade de autoestudo 3 falando um pouquinho sobre o que para mim são as maiores inovações em comunicação dos últimos tempos eu trago dois exemplos para vocês, tá? O primeiro é o Apple Vision Pro o Apple Vision Pro é um óculos no qual a pessoa coloca e ela enxerga o ambiente onde ela está o cenário onde ela está normalmente mas ela também tem acesso aos ícones dos aplicativos dos dispositivos iOS, tá? Então só funciona para quem tem iPhone e aí você vai ter acesso a tudo que teria no seu celular iPhone sua galeria de fotos o seu e-mail o seu WhatsApp vai estar tudo ali à distância apenas de um clique o clique no caso do Apple Vision é assim, tá? Você pode ampliar a tela você pode fazer diversas coisas eu deixei um vídeo no Moodle para que vocês vejam um pouquinho sobre como funciona esse óculos é muitíssimo inovador é diferente e é uma forma é um primeiro passo de conectar as pessoas cada vez mais aos dispositivos digitais porque atualmente nós temos ele separado do nosso corpo então para utilizá-lo nós temos que pegar o celular e utilizá-lo a partir do momento que você já está com ele em óculos já está usando ele eles chamam de dispositivo wearable que é utilizável usável a partir do momento que você já anda com ele você não tem que pegá-lo ele já vira uma parte do seu corpo e isso transforma a relação homem-máquina numa relação muito mais próxima especialmente com relação à comunicação certo? trago então um segundo exemplo que ainda é mais louco do que esse se vocês já acharam esse inovador vocês vão ver o próximo exemplo o próximo exemplo é a inovação da Neuralink a Neuralink é a empresa do Elon Musk e eles simplesmente colocaram um chip na cabeça de um ser humano para que ele consiga controlar funções do corpo através de dispositivos ligados ao pensamento dele então por exemplo uma pessoa que tem alguma deficiência neuromotora ela não mexe mais as pernas por exemplo ela poderá colocar uma prótese na perna colocar o chip no cérebro e através do pensamento dela ela manda um comando para esse chip que movimenta a prótese essa pelo menos foi a explicação que o Elon Musk deu como objetivo inicial mas a gente sabe que o cara é um tanto quanto vanguardista um tanto quanto revolucionário e ele vai utilizar esse chip para outras finalidades também então falando por exemplo em pessoas se conectando com máquinas é possível por exemplo que esse chip conecte a gente com os nossos dispositivos então através dele eu vou poder mandar um comando para o meu celular meu pensamento quero ligar para o meu marido e aí esse chip vai mandar um comando para o meu celular e o celular vai fazer a ligação para mim isso funcionaria com outros dispositivos também mas é importante que vocês saibam que essa tecnologia não é nova inclusive ela tem um brasileiro diretamente envolvido nela o Miguel Nicoleles é um pesquisador da Universidade de Duke e ele foi um dos pioneiros nessa tecnologia já há muitos anos atrás ele vem desenvolvendo pesquisas nessa área inclusive ele fez pesquisas próximas ao que o Elon Musk divulgou dois anos atrás então eu vou mostrar para vocês um vídeo do que o Elon Musk fez e divulgou dois anos atrás lá no Twitter que é a plataforma X que hoje em dia é dele inclusive Esse é o Peuge ele é um 9-year-old macaque que tinha um Neuralink placed em cada lado de sua cabeça sobre seis meses ago se você olhar se você olhar você pode ver que o fio no seu head não se tornou bem bem ainda ele aprende para o computador para um gostoso banano smoothie entregado através de um straw podemos interagir com os Neuralinks simplesmente pair com os iPhone como você pode pair seu celular com Bluetooth Pessoal esse vídeo é de dois anos atrás tá Bom como vocês puderam ver o macaquinho então teve um chip inserido no seu cérebro e aí à medida que ele pensava nos movimentos que ele gostaria que o joguinho fizesse o joguinho recebia essa informação através do chip e fazia a movimentação foi exatamente isso que o Elon Musk fez com o ser humano ele colocou o chip no cérebro do ser humano e a intenção inicial pelo menos é que esse ser humano que tem deficiências neuromotoras possa então enviar pensamentos para esse chip e esse chip então controlar próteses que foram colocadas nele para possibilitar o movimento das pernas braços e etc então entendam que essa pesquisa ela não é tão inovadora assim ela já vem sendo desenvolvida há anos e anos atrás inclusive tendo como pioneiro o Miguel Nicoleles que é o brasileiro e agora vem atingindo um novo patamar o que eu gostaria que vocês entendessem sobre ambas as inovações tanto a da Apple quanto a do Elon Musk são formas diferentes de se comunicar é a inovação gerando novas maneiras de comunicação e aí a comunicação por sua vez ela vai ter que se adaptar para entender que daqui para frente não adianta mais nós nos comunicarmos da forma tradicional talvez a gente tenha que em um tempo até meio recorde nos adaptarmos a essas tecnologias para que as divulgações sejam de fato efetivas se a gente fizer comunicações usando apenas metodologias tradicionais e não levarmos em consideração que o mundo está mudando que as inovações estão chegando para modificar também a comunicação dificilmente a gente vai atingir os objetivos e transformar a nossa comunicação em uma comunicação efetiva e da mesma forma nós temos as pessoas que lidam com inovação e que vão ter que entender que a comunicação demanda formas inovadoras de se renovar tá então o Miguel Nicolelli já vem aí há um tempo estudando essa interação do cérebro com máquinas e agora vem o Elon Musk para agregar a essa conversa mas nada mais é do que encontrar uma forma diferente de se comunicar seja a mente com outras partes do corpo possibilitando por exemplo as pessoas que têm algum problema neuromotor que voltem a andar voltem a se movimentar como também nós nos comunicarmos com dispositivos nós nos comunicarmos com máquinas e aí qual a finalidade que vai se dar a essa invenção não sei da mesma forma como nós discutimos no autoestudo 2 tem uma questão moral tem uma questão ética tem uma questão regulamentar que precisa ser estudada mas eu achei importante trazer para vocês essas duas inovações para que vocês entendam que nós estamos caminhando nesse sentido e que são necessárias inovações em comunicação assim como a própria comunicação tem que se interar das inovações para que ela seja efetiva é isso pessoal chegamos então ao final da nossa unidade de autoestudo 3 e também da nossa disciplina comunicação efetiva em hubs de inovação quaisquer dúvidas que vocês tiverem eu estou disponível no fórum tira dúvidas e também aqui nas redes sociais nos contatos que estão aqui ao lado eu espero que vocês tenham estudado bastante que eu tenha contribuído pelo menos um pouquinho com o aprendizado de vocês e espero que dessa disciplina vocês tenham compreendido que comunicação e inovação andam lado a lado não tem como falar em inovação sem entender que a comunicação é necessária para que essas inovações cheguem até o público final também não tem como falar em hubs de inovação sem entender que é necessária a comunicação para que os investidores fiquem sabendo do hub e queiram então apoiar tais iniciativas assim como não dá para falar em comunicação sem entender que a comunicação ela é moldada pelas inovações a comunicação mudou ao longo do tempo justamente porque novas formas de se comunicar através de tais inovações surgiram e a sociedade foi se modificando foi modificando a forma como se comunica é isso pessoal nos vemos então na aula síncrona no dia 28 do 2 e eu vejo vocês por aí tchau 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 tchau